Avaliando o time das pessoas que me mandaram o NEC no FIFA Mobile, já deixa o seu aí mano, vamos lá. Primeiro é o Redstyle, vamos ver o time dele. Mano tenta jogar mais os modos de divisões de rivais. Mano vejo que você não é tão antigo no jogo, portanto aqui vai minha dica. Precisa evoluir o meio de campo e trocar essa formação e mais para frente mude esse goleiro. Nota 9,6 Próximo é a Castle, vamos ver o time dela. Esse é o time dela, acho que ela quer fazer um time for Copa do Mundo, assim seu time é bom. Não vou falar para trocar a formação, porque ela joga do duelo de ataques. Nota 9,7 Próximo é o Nathan, o administrador do meu grupo de FIFA, vamos ver o time dele. Esse é o time dele, a zaga está boa, só mude o Oregon de lugar, assim vai dar entrosamento. O meio de campo está bem forte também, o goleiro é o meu pesadelo. Perfeito, o ataque, eu espero que esse quem não é para que estou pensando. Nota 9,9